Ao comemorar 50 mil associados, o que equivale a 50% da população total dos 12 municípios onde atua, a Cicrede Noroeste também marca presença nos eventos de negócios da região, fomentando as feiras agropecuárias, promovendo assim o encontro entre o produtor rural, as informações, conhecimento, novas tecnologias e fornecedores. Ao ser um associado de uma cooperativa de crédito como a Cicrede, o correntista passa também a fazer parte como acionista da instituição, participando desta forma dos resultados obtidos pelo banco. Conforme a gerente regional de desenvolvimento da Cicrede Noroeste, fazer parte desse grupo de associados agora está muito mais fácil. A partir deste ano, nas assembleias da Cicrede Noroeste, nós aprovamos o Fundo de Desenvolvimento do Cooperativismo. E o Fundo de Desenvolvimento do Cooperativismo tem como objetivo proporcionar que cada vez mais pessoas se associem ao Cicrede e também tenham acesso aos benefícios de ser associado a uma cooperativa de crédito. E aí o que acontece com este Fundo de Desenvolvimento do Cooperativismo? Basta R$ 1,00 de cota capital para que você se torne associado do Cicrede. E aí você tem, além de apenas R$ 1,00 para ser associado, uma conta corrente e um cartão internacional isentos de tarifa. Como associado a uma cooperativa de crédito com o Cicrede, você pode sim fazer parte desta cooperativa, participar da distribuição das sobras, pode também ter acesso a taxas diferenciadas, exemplo do que está acontecendo nesta semana na Expo Terneira, e uma campanha que vai, durante os próximos 60 dias, trabalhar energia solar. A gente está trabalhando durante os próximos 60 dias com uma taxa de CDI mais 0,30 ou uma taxa fixa de 1,5. E é importante ressaltar que esta é uma condição que precisa ser aproveitada até o final deste ano, porque a partir do ano que vem muda a legislação e este benefício que as pessoas têm com a energia solar passam por modificações e por tributação também. Então é o momento oportuno para aproveitar esta condição especial. Para que este conhecimento chegue ao público-alvo, a presença da marca nesses ambientes é fundamental? É o momento que a gente faz relação com as pessoas, é o momento que a gente leva a nossa marca para um outro nível. Então a gente consegue, nesses ambientes, nesses movimentos que tem aqui, todo este público que está presente aí na Expo Terneira, a gente consolidar a nossa marca, que é a Cicrede. Posicionada como uma das instituições financeiras na vanguarda da tecnologia, a Cicrede Noroeste disponibiliza seus serviços também de forma digital. No site da cooperativa, é possível acessar as linhas de comunicação com as agências, verificar transações e até abrir contas. A gente consegue abrir a conta de forma digital. É só entrar lá no Quero Ser Associado, aí ele vai pedir os seus dados, enfim, e você pode abrir sua conta digitalmente e fazer parte dessa grande cooperativa que é a Cicrede Noroeste. É importante porque todos os recursos movimentados são reaplicados na própria região. Com certeza, né? Se a gente olhar, eu gosto de citar pequenas coisas que fazem o nosso ciclo virtuoso. Um exemplo é essa feira, né? Porque a gente está investindo dinheiro, a gente está comprando dos clubes de serviço, alimentação, a gente está... os restaurantes são pessoas aqui, são associados daqui da nossa região, e que tipo, se a gente só olhar esses detalhes, né? Quando a gente vai fazer uma campanha de marketing, né? A gente está contratando empresas de marketing aqui na nossa região. Então, a gente está apoiando de diversas formas. Estamos falando só do marketing, fora todo o outro engajamento que tem no ciclo virtuoso do dinheiro, né? A poupança que entra no Cicrede, ele vai reverter no crédito rural. Fundo social. No fundo social, que é um... Esse ano foi um milhão de reais, né? Destinado para 129 entidades assistenciais, né? Então, é... é fantástico, né? Então, inicialmente, hoje a nossa matriz da comunicação, ela parte de um site, né? Que é www.cicrede.com.br barra cup barra Noroeste RS. É um site oficial que é dali que a gente dispara todas as notícias que vão para todos os canais, né? Então, a gente está lá no nosso Instagram, no Facebook, no YouTube da Cicrede Noroeste RS. Temos também agora no Twitter, né? Então, assim, ó... Pode buscar em diversas plataformas. Tchau, tchau.